A paralisação do consumo, o isolamento social e a grande incerteza e medo da era coronavírus levaram a uma retração imensa das receitas empresariais e, com isso, à necessidade de se ajustar o quadro de funcionários. De março a junho, foram pedidos cerca de 30 mil empregos com carteira assinada na região. O 5-Watt fez um levantamento das ocupações que mais sofreram com a crise da Covid-19. Foram quase cinco meses com as portas fechadas. Os bares e restaurantes só puderam reabrir parcialmente no dia 8 de agosto, com o avanço da região no Plano São Paulo. Foram dias difíceis, com muitas perdas. Durante três meses nós ficamos fechados, sem faturamento nenhum, mas o faturamento caiu a zero. As contas vindo, funcionários, aluguéis, contas de luz, de água, que não pararam. Então, a gente continuou parado e aguardando o que ia acontecer. Aí abrimos para delivery, nos últimos dois meses, que o faturamento do delivery não paga as contas, mas ainda fatura 10% a 15% do faturamento total. E aí a gente continuou esperando o que ia abrir e abrir. E aí conseguimos abrir agora com 30% e estamos contentes que está começando a coisa a acontecer. Antes da pandemia, 23 funcionários trabalhavam neste bar em Taubaté. Somente 15 voltaram com a reabertura. Alguns funcionários nós não podemos mais continuar com eles. Outros ficaram com medo também dessa área, que não quiseram mais trabalhar na área por ter muito contato com o público. E aí a gente foi se encaixando e reduzimos um pouco o quadro de funcionários, aguardando agora uma retomada, a hora que estiver voltando aos nossos 100%. De março a junho deste ano, a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte perdeu quase 30 mil vínculos empregatícios. Um estudo do 5-Watt revelou as ocupações que mais sofreram com a crise. Entre as três primeiras estão os trabalhadores dos serviços de hotelaria, bares e restaurantes e comércio. Foram 6.367 postos de trabalhos perdidos nos dois setores de serviços, e 3.894 no varejo, somente para os cargos de vendedores e demonstradores. O proprietário desta loja de calçados explica que precisou dispensar quatro vendedores. Principalmente no setor de vendas tivemos que fazer, porque o fluxo de cliente com a pandemia é menor, até porque nós temos um limite de atendimento dentro do salão de vendas, tivemos que fazer essa adaptação, até porque não era preciso de todos para fazer o atendimento, sendo que tinha um limite programado. Neste hotel trabalham 25 funcionários, e apesar da crise ninguém foi demitido, graças ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda do governo federal, onde foram permitidos acordos entre empregados e empregadores, com suspensões de contratos e redução de salário. A direção do hotel decidiu por não dispensar funcionários, porque a necessidade até do hotel físico mesmo dos funcionários, e também para contribuir com a economia, que claro que influencia um funcionário desempregado, uma pessoa desempregada influencia na economia nesse ponto. Então, a administração também utilizou os recursos do governo, que disponibilizou alguns funcionários em lay-off, outros com horário reduzido. O hotel possui 90 apartamentos e a ocupação ainda está abaixo dos 20%. A expectativa é de melhoras nos próximos meses, e todos os protocolos de saúde e segurança estão sendo realizados. Todos os funcionários envolvidos nessa questão, e até os próprios funcionários que não são envolvidos diretamente na limpeza do hotel, receberam treinamentos específicos quanto ao uso de EPIs, quanto ao uso dos produtos, e inclusive os hóspedes também sendo avisados o que eles podem, o que não podem, o que devem, o que não devem fazer para contribuir com essa higienização. O 5W reforça que os cuidados devem continuar, e a expectativa é de melhoras para o último trimestre do ano. A pandemia não acabou, ela continua aí, continua matando ainda muita gente, é preciso tomar muito cuidado. Então, essa questão da higiene, do álcool gel, do uso da máscara, veio para ficar, nesse momento é importante o lojista conseguir e continuar trabalhando dessa maneira. Mas, precisa sim olhar para frente. Nós temos aí a chegada do Dia das Crianças, Black Friday, o mês do Natal, que com certeza vai ser diferente dos anos passados, mas a gente com certeza vamos ter aí sim picos de vendas, vamos ter uma situação melhor. Boa.